e o seu negócio só quebra por uma coisa eu vou falar isso por experiência real sendo um estudo de caso real aqui para vocês o meu negócio meus negócios que quebraram tá os meus negócios que quebraram falar o nome de algumas empresas que quebraram aqui comigo batata empreendedora está assistindo com vocês estão assistindo aqui agora a batata empreendedora já tive capacidade de quebrar essa empresa uma vez aí como a vende demais vende demais tá foi quando eu montei a da loja do batateiro montei o meu próprio ateliê de confecção de maquinários todo mundo doido cara quero comprar nossa me vende para que massa que que você tem ali ninguém faz eu não vou vender mano dinheiro papapá tu não sentei o pau para cima vendi 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 chegou a hora que eu vendi mais que eu tinha estoque dava conta de produzir aqui que eu fiz peguei todo o dinheiro tava entrando contratei um monte de gente para fazer o trabalho o trabalho ficou uma bosta peguei um monte de gente desesperada ali porra dinheiro que ela tá pagando bem vamos lá porque eu não posso ter atraso aquela coisa toda que que aconteceu ferrou meu projeto a qualidade da minha produção de uma bosta entendeu aí comecei a ter atraso aí o que não tinha atrás chegava no cliente lá isso aqui vem faltando isso o do a cuba tá vazando o fritador não tá ligando o gás tá saindo por um canto ele tem uma eletricidade tá em outro tá dando choque essa marca que inferno viado falei cacete e agora o que que aconteceu entre trocas de equipamentos aquele monte de funcionário que tava pagando desnecessariamente acabou que todo o dinheiro que eu havia ganhado ali naqueles processos foi para trabalhar onde lugar nenhum se devolver e falei gente vai lá fica com a máquina de você dinheiro se vira e já era e aí o sofrimento foi muito grande com isso aí então eu quebrei como por conta disso porque o dinheiro capital de giro foi para o espaço dinheiro que eu tinha estocado tive que pagar a gente para poder trabalhar porque o que eu vendi demais faz sentido isso para vocês você vender demais e o seu negócio é hora que você vendeu demais é muita loucura falar uma coisa dessa é muito muito sem sentido isso e pra mim foi muito sem sentido e eu falando ninguém entendendo como assim você tá quebrando que você tá vendo demais isso é loucura não existe isso não existe mano vende demais na entrega para você ver vende demais entrega para você ver que o pago o mercado livre faz com você o que que o pago seguro faz com você que o paypal faz com você que que o propon quer fazer com você entendeu